No decorrer da minha vida, eu aprendi que escrever música é uma coisa que não se aprende em faculdade. Isto é dom de Deus. Então eu estarei cantando para vocês uma das canções, das primeiras canções que eu escrevi assim que eu me convestir ao Evangelho, que é Para Falar Com Deus. Na, 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 na De manhã é hora apropriada pra falar com Deus, é. Meio-dia é hora apropriada pra falar com Deus. De tarde é hora apropriada pra falar com Deus. E Ele está sempre atento a ouvir os seus. Escurecer é hora apropriada pra falar com Deus. De zero hora é hora apropriada pra falar com Deus. De madrugada é hora apropriada pra falar com Deus. E é nesta hora que o Senhor resolve os problemas seus. Para falar com Deus, é. Não tem momento certo. Ele sempre te espera, meu querido irmão. De braços abertos. Pra conversar com Deus, toda hora é hora. Ele está sempre pronto pra te dar vitória. Jacó quando ouro a Deus, ele lhe atendeu. Foi, é. Josué quando clamo a Deus, ele lhe respondeu. Que Ezequias lhe pediu saúde e o Senhor lhe deu. Pois nós servimos a um Deus vivo que nunca morreu. Se seu problema é falta de saúde no corpo, é só falar com Deus. Se a tristeza invadiu o Deus ser, é só falar com Deus. Pois nosso Deus é um Deus vivo que nunca morreu. Pois nosso Deus é um Deus vivo que nunca morreu. Para conversar com Deus, não tem momento certo. Para conversar com Deus, não, não, não tem momento certo. Deus está sempre pronto. Ele está esperando, meu querido irmão. Para te dar vitória. Meu querido irmão, para te dar vitória. Para nos dar vitória, meu querido irmão. Para nos dar vitória. É, para nos dar vitória. Para nos dar vitória. É, para nos dar vitória. Obrigado, obrigado.